Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje nós vamos falar do Samsung Galaxy A14 Esse aqui possui 128GB de memória interna, já tá ligado aqui pra você ver a interface E também disponível em outras cores, tá bom? Tem na cor preta, essa cor aqui é classificada como prata, quando fica assim é prata Quando você passa aqui pro lado, talvez você esteja enxergando assim como eu Não sei, mas ó, meio lilás, meio rosa, e tem verde, tá? Então tem prata, preto e verde, beleza? Muito legal Vamos lá, galera, aqui na lateral ele possui um botão aqui de biometria, né? Pra você desbloquear o seu aparelho, ó Vamos ver quanto ele é rápido, ó Beleza? Então você pode estar colocando outro dedo, ó, outro dedo, ó Também desbloqueou o aparelho Volume mais aqui, volume menos Gavetinha de chip, ok? Aqui nós temos aqui a entrada para fone de ouvido Microfone, deixa eu focar aqui Foca, foca, câmera, isso Um pouquinho mais, né? Aqui também no meio aqui nós temos aqui O carregador tipo C Aqui temos a saída do alto-falante dele, estéreo Aliás, mono, tá? Mono é que sai um lado só Beleza? Vamos estar navegando aqui rapidinho Pra ver se ele é rápido, se não é Olha só, vamos ver as notícias aqui Se ele é rápido, se não é Olha aí, ó Ó Olha aí, galera Comenta aí o que você está achando aí Se ele é rápido, se não é Por favor Aí, vamos ver Atualizando aqui as notícias Ó, cascatinha aqui em Petrópolis Olha a raio do cabo, essa água, hein? Que bacana Esse canal aí é muito bacana Casal Viking Lá de Cabo Frida Altas dicas Muito bacana o cara, né? Enfim Galera, vamos continuar aqui Vamos abrir aqui Para nós vermos aqui o YouTube Ok? Vamos abrir o YouTube aqui Vou botar Vou botar aqui no vídeo aqui que eu coloquei Vamos ver aqui Só para a gente ver a tela, tá? Aqui é um ensaio de uma peça aí Teatral Se o vídeo não ficar tão bom Vamos ver a qualidade mais alta que nós temos aqui Aqui nós Qualidade de 720 Nós não vamos ter strike Eu creio que não, né? Espero que não Olha aí Olha aí A visualização lateral Se a gente botar o dedo aqui, galera Tá vendo? Se eu tiver com ele assim, ó Tá vendo como é que é tão pro som? Aí não tem som aqui, ó Entendeu? Bom, galera Ele é bem razoável aí, tá? Bem Meio rápido Tá? Deixa eu focar a câmera novamente A tela dele é bem bacana No YouTube ele é bem rápido Muito bom Aceitável Demais, tá? Telefone aqui que eu super recomendo para você Agora vamos falar dessa tela, galera Essa tela aqui é uma coisa que é incrível Olha só Você está conseguindo ver ali perto da luz onde eu estou passando? Olha só Bem ranhadinho Infelizmente eu consegui perceber isso agora gravando vídeo para você Eu estou com esse telefone aqui Deve ter um mês Se eu tiver Tenho um mês com esse telefone Vamos lá Eu só mexo nele aqui na minha cama Sentado no sofá Ou dentro de casa Tá bom? É... Não faço mais outro tipo de vídeo com ele Ok? É... A não ser que eu vou para um outro lugar Mas tipo Eu coloco ele no meu bolso Coloco ele no meu bolso E gravo ele no pedestal Assim Normal Boto ele lá assim para gravar Só isso Não faço mais nada Eu sei De vez em quando que eu venho aqui e tal Passo o dedo Mas não justifica Eu estar com o telefone em um mês Vamos dizer assim Já está com esses arranhados aqui Grotescos na minha opinião A Samsung aí Está vacilando Que esse Samsung é A14 Então não recomendo que você aí Galera No primeiro dia que você vai ter o seu celular Tá? Não recomendo você usar sem capinha Eu já recomendo no primeiro dia Você comprou o celular Primeiro encomende junto O celular e a capinha Mais a película Tá? A película é essencial Aqui atrás nele está tudo ok Aqui atrás nós possuímos uma câmera de 50 megapixels Mais outras duas câmeras aqui Sendo uma principal Uma secundária E uma terciária Que é uma foto para fazer macro A foto com resolução mais alta E a foto para fazer aquele fundo de profundidade Para aproximar a imagem E até aqui temos o flash E temos esse detalhe Que ele é meio Coisinha que ele fica Vamos focar a câmera Olha lá Deixa eu ver Olha lá os detalhezinhos dele aqui Ele é tipo assim Todo assim E assim Ele é Em plástico Como você pode ver Beleza Mas é um telefone aí Muito bonito Muito porreta Tá? Muito legal Recomendo para você Porém Coloca uma película No primeiro dia De que você for usar Né? Agora vamos ver aqui O que tem dentro desse Bacana celular aí Que veio Essa aqui é a cor oficial Dele é a prata Também tem disponível A preta E também a verde Beleza? Vamos ver aqui o que vem aqui Então vem falando aqui Samsung Galaxy Né? Campeão de 50 megapixels Selfie com modo retrato Tela de 6,6 Bateria absurda Dois chips Mais espaço para cartão Aqui no caso Esse é de 128 GB De memória interna Sendo que vem aqui dentro Sempre o básico Da Samsung Sem vergonha Ela manda aqui O coisinho aqui Para você tirar o chip O carregador Né? Mais O cabo USB Só isso E mais nada Galera Ela é bem pão dura Bem sequinha Essa Samsung Bem Sem vergonha Ok? Galera Vamos ver aqui Continuar aqui dentro Ó Olha só Preciso ele bem rápido Ó Para desbloquear Tem hora que ele dá Às vezes a posição do meu dedo Enfim Então aqui eu coloquei Alguns aplicativos dele De bobeira Tá? A gente rola para um lado Rola para o outro E vendo aqui Quanto é a rapidez Um Para lá Para cá Para lá Para cá Para lá Para cá Para lá Para cá Para cá Ele tem um delezinho Muito pouquinho Muito pouquinho Para quem é usuário normal Não acha ruim não Tá? Eu sou usuário de iPhone Meu iPhone 14 Pro Max Que eu estou gravando aqui Para vocês Então eu consigo perceber Que ele é um pouco mais lento Com o meu celular Claro Com certeza Tá? Porque esse celular aqui Não é um celular É bem bacana Esse celular aqui Eu posso considerar Que é um celular de entrada Tá bom? Celular de entrada Ele possui 4 GB de memória RAM Mesmo assim Ele é mais ou menos Né? Na minha opinião Ok? Mas para você Cara Ter uma câmera muito boa Para você que já está acostumado Com o Android Eu agora que já acostumei Com o iPhone Os iPhones assim Topo de linha Para mim Eu posso falar Que é bem Quã 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 Mas para mim É usuário de iPhone Tá galera? Mas e para você Que está acostumado Com o telefone Normal aí galera É um telefone excelente Uma câmera muito boa Eu super recomendo Para você Galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Comenta aí O que você achou Achou ele muito lento Muito devagar Comenta aí Olha só Eu estou vendo Essa cor prata Correto? Aí quando eu mudo assim Comenta se você vê A mesma coisa que eu Aqui Cor meia roxa Lilás O que você acha? É azul? Não sei Comenta aí também Deixe seus comentários aí Por favor Mas se inscreva Galera No meu canal Por favor Deixe seu joinha Compartilhe Isso ajuda muito Eu fico muito feliz com isso Me dá força Para cada vez mais Estar gravando vídeos assim Como esses E outros Para vocês Tá bom galera? Tamo junto Jeff Imperial O canal que é feito Para você E por você Fui E por você E por você